Com essa nota superando a Rose Vuia M. Tinkler. Vamos agora para a apresentação da Catalina Ponor, que é outra atleta da Romênia. Aquilo que já falou a Andrea, a Romênia que tem uma tradição, especialmente nesse aparelho na trave, que a gente sabe ao longo dos anos. Vamos ver a Ponor. Lembrando que a Ponor é campeã olímpica nesse aparelho. Vamos lá. Aplausos. 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 Aplausos.